O passado está de volta com ele. Começar de novo. Nem o tempo pode apagar um grande amor. Você vai amar o conforto. Você vai amar o desempenho. Você vai amar quando perceber como vai ser fácil fechar negócio. Entendeu por que o Fast Drive do novo Honda Civic se chama Love Drive? Vem a fazer um Love Drive. 99,5% dos que fizeram, amaram. Vem que sai negócio. Como líder comunitário, eu encontrei no Futura um grande aliado. Com os programas do Futura, melhoramos nossas técnicas de plantio e estamos nos alimentando com qualidade. Está vendo? É o Futura aqui no canto e a gente fazendo educação em todo canto do Brasil. Futura, o canal do conhecimento. Mais que uma TV, um compromisso com a educação. O SEBRAE é parceiro do Futura. O SEBRAE é parceiro do Futura. Veja. Não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus. Tenha fé na vida. Queira, tente outra vez Queira, queira Basta ser sincero e desejar profundo Queira, você será capaz de sacudir o mundo Vai, tente outra vez DVD, linha direta, justiça Baseado em fatos reais que comoveram o país Quatro histórias e seus desfechos marcantes Julgue você mesmo, já na próxima Fogo Dor Grito Lágrima Essa brincadeira não tem a menor graça Não solte balões Segurança, a gente vê por aqui Criança, esperança Participe dessa campanha de amor e solidariedade E dê esperança a uma criança Sábado, dia 7 Você vai curtir um espetáculo ao vivo Direto do ginásio do Ibirapuera Com apresentação de Renato Aragão E a participação de grandes feras da nossa música E no domingo, dia 8 A festa continua com Angélica e Luciano Huck Agitando a sua tarde ao vivo Com muita alegria e muita emoção Participe, faça parte desse show de solidariedade Colabore com a campanha Criança Esperança Fama O desafio chega à reta final Qual desses jovens talentos vai manter vivo o sonho de conquistar o sucesso? Tiago Hugo Só um deles continua na disputa E fique ligado Porque sua tela vai ser palco de muitas surpresas Neste sábado, os três participantes que tiverem as piores notas durante o show Também vão ser eliminados do programa Serão ao todo quatro participantes que vão ter que dar adeus à disputa Neste sábado, depois do Caldeirão do Hulk Fama Eu tava pensando Eu quero me casar com você Desculpa, pensando em quê? Namorando um Ford? Agora você casa Ford Fiesta com um ano de seguro grátis e três anos de garantia contra pane mecânica ou elétrica Ford Ka com bônus de dois mil reais E venha fazer um test drive no novo Ford Focus O carro mais premiado do mundo Mas aproveite, antes que alguém se case com o seu Para intensidades diferentes, soluções diferentes Para pouco frio, algodão Para muito frio, casaco de lã Para arranhado curativo Para dedinho quebrado Gesso Com os danos do cabelo, também é assim Para cabelos com danos leves Dove Essential Care Para cabelos com danos intensos Dove Therapy Para ela não viver na hemodiálise Deixo-me eu rir Para o menino que nunca viu o pai Deixo-me as cordas Para ela passar mais dias com os netos Eu deixo-me o fígado Para a moça que não se casaria Deixo-me o coração Para você que tem um doador na família Eu deixo-me o apelo Faça a vontade dele Se você quer doar órgãos Avise sua família Uma campanha do Ministério da Saúde Neste domingo Nove da manhã No Auto Esporte Pneus para lá de fora da estrada Parece um monstro Olha o apito Entendo o que os guardas querem dizer Piloto automático Em carro popular Tem ainda velocidade E o máximo de sofisticação na década de 30 Auto Esporte Neste domingo Às nove da manhã O melhor de Messias de Sousa O melhor de Messias de Sousa Em CD Já a venda O nascimento é o momento mais marcante Na vida de uma pessoa Imagine quando essa pessoa nasce de novo E aí, doutor? O transplante foi um sucesso Dois seus órgãos A vida continua Um projeto Rede Globo Em parceria com a DOT Neste domingo Meio dia e meia Renato Aragão apronta Altas confusões Com a turma do Didi Uma da tarde Ed Murphy Numa comédia muito louca O professor aloprado Em temperatura máxima E as atrações do Domingão do Faustão Começam às três horas Porque às quatro da tarde Tem Juventude e Vasco Ao vivo Um grande desafio no Campeonato Brasileiro Futebol 2004 Sexo frágil Esses marmanjos Estão sempre falando de mulher A gente só fala nisso E é muito difícil Pra essa turma mudar de assunto Mulher, mulher, mulher Não dá pra vocês trocarem de assunto não Ô camba Só que a mulherada agora Tomou uma decisão Que vai dar o que falar A nossa ONG vai decretar Uma greve de sexo? E ai daquela Que pular a cerca E forar a greve Hoje Depois do Globo Repórter A greve do sexo A greve Sexo frágil Alô Brasil Aqui tem educação Oi Informação está em toda parte Inclusive aqui Os gregos foram a primeira civilização de destaque da Europa Há mais de 3 mil anos Eles já criavam obras artísticas, literárias, filosóficas e científicas Suas inúmeras realizações serviram de referência para o início da civilização ocidental Foi na Grécia, por exemplo, que surgiram os Jogos Olímpicos Oficialmente registrados no ano de 776 antes de Cristo Nessa época, as mulheres não eram permitidas nos Jogos E era comum os atletas participarem nos Realizadas a cada 4 anos Em homenagem aos deuses da mitologia grega As Olimpíadas tinham tanta importância Que chegavam a interromper as guerras entre as cidades Este ano, com as Olimpíadas de Atenas A Grécia volta a ser palco da integração dos povos através do esporte Alô Brasil, aqui tem educação Uma iniciativa da Rede Globo e do Canal Futura O Brasil está debatendo a igualdade entre homens e mulheres Em casa, no salário, na empresa, na escola, na política, na vida É preciso acabar com a discriminação, a violência e o preconceito contra a mulher É um direito de todas Brasil, um país de todos e de todas Para continuar curtindo o Fama, é só se conectar no Fama Spy e ouvir tudo o que rola na casa Ligue para 031 31 88 03 16 16 Se você quiser bater um papo, tem também o Fama Chat Fama Spy e Fama Chat Ligue 031 31 88 03 16 16 De qualquer telefone, participe Um barzinho, um violão ao vivo, em CD duplo e DVD Maria Bethânia, perfil Você vai fazer seu pai ouvir umas boas O vento frio vai tocar com você Histórias boas pra contar Lugares pra você me acompanhar O inverno traz a música no ar Vanguarda traz calor no coração Vamos viver cada emoção Quero sentir esse calor Tem tanto sonho pra gente acender Seus olhos vão brilhar na nossa TV Nesta segunda, prepare-se A sua tela quente Vai ser dominada E você vai viver as emoções De uma superprodução do cinema Que conquistou o nosso planeta Agora! Planeta dos Macacos Filme inédito com Mark Wahlberg Nesta segunda, em Tela Quente Neste sábado, depois de Senhora do Destino O humor faz a festa com a galera No Zorra Total Logo depois, tem muito mistério e suspense no ar De volta ao Lago da Morte Filme inédito em Supercine E tem Serginho Grozman e seus convidados Agitando ainda mais a sua noite No Altas Horas A educação transforma a vida das pessoas Todo mundo merece essa oportunidade A somlivre.com lança saudades do sertão Pra ouvir de manhã A tarde, claro, a noite também, né? Com Luar do Sertão Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Neste ex-verso tão singelo Minha bela bela Saudades do Sertão Quatro CDs com 56 músicas por apenas R$ 59,90 Menos de R$ 15,00 por CD Andorinha mensageira Saudades do Sertão Essa você não vai esquecer, não Que é como o primeiro amor Saudade, palavra triste Quando se perde um grande amor Saudades do Sertão Ligue 3457 1515 Ou acesse somlivre.com e receba em casa A tarefa não era fácil O prazo, sete dias Da luz, veio a inspiração Depois de tanta transpiração Valeu a pena Agora é hora de ver o resultado Desta criação 12º Festival Internacional de Publicidade Do Turismo e Ecologia Dia 9 de agosto de 2004 Inscreva-se e participe Porque toda boa criação Deve ser preservada Cultura Cultura A gente vê por aqui Não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus Tenha fé na vida Se é de batalhas que se vive a vida Tente outra vez Tente outra vez Tente outra vez Tente outra vez Tente 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 E não diga que a vitória está perdida Se é de batalhas que se vive a vida Se é de batalhas que se vive a vida Tente outra vez Tente outra vez Tente outra vez Você já pensou que pode mudar o destino de uma criança? E que a participação de todos pode mudar um país inteiro? Acredite Para doar R$ 7,00 Ligue 0500 24007 Para doar R$ 15,00 0500 240015 Ou 0500 240030 Para doar R$ 30,00 A sua doação faz uma vida se encher de esperança Criança Esperança Um projeto Rede Globo Em parceria com a Unesco Muitos atletas estão a um pulo da medalha olímpica E eles vão pular longe Pular alto Na piscina A cavalo Pular com muita graça e leveza E pular de felicidade Vai começar o espetáculo olímpico Na Grécia No pódio Na Globo Olimpíadas 2004 Tchau